Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros no SBT em 2008. Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Misturando com o funk, se você pegar a Tati Zaki e o reggaeton, inclusive lá na baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes do funk de São Paulo e do Brasil. Tô convidando você que é MC, que canta um funk, um rap, um trap, um reggaeton, um funkton, um funk consciente, um funk mais ousado. Abrimos a agenda do mês de maio de 2019. É isso mesmo, você que é MC, que tá afim de gravar seu funk, com essa estrutura maravilhosa, nova plataforma do DJ Ruivo, extrema alta qualidade. A gente vai dar direção vocal, vai preparar o campo harmônico, às vezes o MC não tá preparado com a música pronta e te tira as notas direitinho. Te dá uma direção vocal, já afinamos voz, fazemos uma pré-produção, mixagem, masterização. E a sua música já sai registrada pro mercado. E também a gente já lança nas plataformas digitais, Spotify, Google Play, Deezer. É só você consultar nossos pacotes promocionais aí. É, no WhatsApp, DJ Ruivo, 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Somente nesses dois, o WhatsApp, hein, rapaziada? Bota o código aí, só chamar no WhatsApp, agendar sua produção. Você que não sabe quem é o DJ Ruivo, é só pesquisar. Sou produtor de diversos nomes do funk aí. Produzimos Livinho, MC Long, Bod Charme, Rodolfinho, Tati Zaki, Cauã, MC Cidinha do Cidinha Doca, Renatia Alemão com Ed Rock do Racionais, Bodo Catarina. MC Mãozinha, que saiu daqui dos nossos estúdios. E também produziu o MC 2K, daquele hit. É, o DJ Ruivo produziu essa música aqui, ó. Um dos hits do DJ Ruivo é esse daí, que não é hit, pra mim é hino, né? A gente produz hino, né? E outros nomes aí, só pesquisar aí, se inscreva no meu canal. Mês de maio, vagas limitadas, sua música já pro mercado, incluindo mixagem, masterização, afinação de voz. A gente faz todo o acompanhamento, prepara o MC pra sair com a produção de uma forma profissional pro mercado. Falou, rapaziada? Tamo junto, obrigado a todos os fãs do Brasil, que Deus abençoe a todos. Valeu, massa funkeira, tamo junto. É o terror dos modinha, DJ Ruivo. Fudeu, pau! Fudeu, pau, 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 que tu...